É o marido dela. Lula foi às redes sociais para falar sobre Janja. Agradeço todas as manifestações de solidariedade que recebi a minha companheira Janja, que ontem sofreu ataques machistas nessa rede social. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais e não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres. Não podemos mais tolerar, é o que diz Lula. Aos envolvidos, o rigor da lei. Para Janja, todo meu amor. O companheirismo para enfrentar a misoginia e o preconceito, é o que diz Lula. Não podemos mais tolerar, ele diz. Ô Josias, o que é possível fazer para não mais tolerar? Como é que você vê a declaração de Lula? Punir, né, Fabiola? É preciso punir, né? A Janja, quando o Lula se elegeu, ela deixou muito claro qual seria o papel dela. Não queria ser uma mulher de presidente convencional, que exporia as suas opiniões. Ela tem formação intelectual para isso, tem feito isso. Pode criticar a Janja por uma ou outra posição. Ainda outro dia, criticávamos aqui o fato de ela ter dito que os seguidores de Bolsonaro não deveriam ser chamados de bolsonaristas, mas de fascistas. Nós dissemos aqui, olha, é um erro, porque ela acaba confundindo todo o bolsonarista, ou todo o eleitorado, pessoas que votaram no Bolsonaro por N razões, ou para evitar isso, ou para evitar aquilo, ou por convicção mesmo, acaba confundindo o Bolsonaro com o seu eleitorado. E prestam disserviço até à causa política do marido, que estava tentando pacificar o país. Agora, o fato de ela ser passível de crítica pelas opções políticas que adota, isso não autoriza ninguém a cometer crimes. E o que se fez contra essa invasão da sua conta foi crime, uma sequência de crimes. A invasão em si e tudo o que se despejou no perfil da Janja nessa rede social, no X, tudo ali é criminoso. Então, o que se pode fazer para evitar que isso ocorra é coibir o crime. O bolsonarismo tóxico, esse que comete crime, alguns estão até protegidos por imunidade parlamentar, cometem o crime escondidos atrás desse falso escudo, que a imunidade também não é um escudo para cometimento de crimes. Mas as pessoas estão intoxicando a política com misoginia, com machismo, com homofobia, transfobia, isso é crime. Então, a forma de coibir isso, punindo. E este exemplo, a figura, a visibilidade que tem a personagem da Janja, é um bom caso para você levar esta punição às fronteiras do paroxismo. punir, de fato, de forma muito draconiana, incluindo todos os crimes que foram cometidos, para ver se é possível levar o responsável ou os responsáveis à cadeia. Porque a pessoa que cometeu o crime está zombando da sociedade brasileira e do sistema judiciário do país. porque disse, ah, estou aqui, sei que estou cometendo infração, mas, duvidando até de que fosse alcançado, mas, em caso de identificação, ele falou como se desse de barato que não será punido. Então, a forma de coibir, Fabiola, para responder objetivamente, punindo, se possível, toda a cadeia. Punição. É isso. Josias, Sakamoto e Cris, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu dar um tchau individual. Cris, uma honra ter você aqui conosco, mesmo para tratar de assuntos tão pesados, mas eu acho que é bem importante abrir esse espaço. Até a próxima. Eu agradeço o espaço, gente. Até a próxima.